Bom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre o UTM Builder. Mas o que é isso? O UTM Builder se refere ao traqueamento de tráfego. Ainda não entendeu direito? Vamos supor que quando a gente tem uma campanha dentro do meta ads ou google ads e geralmente essa campanha se diz muito com o objetivo de site, ou seja, você quer muito gerar cadastros por meio dos seus sites, é padrão que a gente cria anúncios e levamos o nosso tráfego para a lp para que se tenha um cadastro. E como é que é a estrutura de uma de um rl site? A gente vai ver isso aqui, vou deixar até aqui certinho, mas antes se eu quiser acessar, eu venho e dou um clique, geralmente a gente tem a nossa lp, nós temos o nosso UTM Source, UTM Medium, UTM Term, UTM Content, UTM Campaign. Então, tudo isso após a URL, seria o nosso traqueamento. Você vê que ela acessa aqui normalmente, seria o meu traqueamento, ok? Então, qual é a dica de utilização do UTM? Elas são usadas para rastrear a nossa origem de tráfego, quando a gente está tentando analisar ali todo o nosso, a nossa efetividade, né? Por meio do Google Analytics. Então, a gente pode determinar exatamente qual fonte de tráfego traz mais visitantes para o seu site, né? Então, por exemplo, qual a campanha se deu melhor pelo Facebook Ads, pelo Google Ads, qual foi o criativo que mais performou, em quais páginas ele está mais interessado, né? E onde ele pode comprar melhor, né? Ou se interessar mais ali. Então, tudo isso é uma dica de, que o UTM, ele pode ajudar a gente. E para usar esse construtor, a gente vai ter aqui uns termos abaixo, né? Que vai definir a fonte específica do tráfego, né? A gente vai usar essas definições abaixo, diretrizes, em cada guia para especificar o máximo detalhes possíveis. Basicamente, é detalhar ao máximo o caminho do usuário. E à medida que a gente adiciona os UTMs, a página, ela começa a rastrear e a gente pode destacar o conteúdo das campanhas que geram mais tráfego, né? Manter a planilha, é que ajudará a gente a lembrar também de detalhes específicos. Então, após esse vídeo, você pode baixar esse modelinho aqui, muito bem explicado, né? Bom, quais são os parâmetros, né? Basicamente, a gente tem o URL, que é a URL da página que será promovida. Então, você vê, se certifique de que ela tem um HTTP e um HTTPS. Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem o HTTPS. A gente tem o Source, que é a marca de origem do tráfego. Então, como eu estava com essa campanha aqui no Facebook, o TM Source dela aqui, ó, a gente sabe que é o Facebook, né? Porque está listado ali. O TM Medium, que é o tipo geral de tráfego. Então, como a gente está falando de campanha paga, né? Eu estou usando o tráfego pago, é normal que o nosso tipo de geral de tráfego, que seja o CPC. E é o que mostra aqui a nossa URL, é o TM Medium, eu estou colocando como CPC, porque é mídia paga. Eu estou investindo nessa campanha, então eu quero saber a efetividade dela. A gente tem o TMT, que é o assunto do e-mail, o título do anúncio, né? Então, por exemplo, geralmente quando você tiver uma promoção, você faz um LP, por exemplo, para destacar uma promoção, você pode usar um termo que destaque por meio de um assunto, né? Essa URL. Então, aqui o termo a gente não tem nada, eu não botei termo aqui quando eu subi, mas é uma opção. A gente tem o TM Content, que é usado para descrever os detalhes do anúncio, o link para diferenciar esse anúncio. Então, geralmente é uma mensagem bem específica, né? Eu não coloquei, tá? Aqui, o TM Content também está vazio, mas você também pode colocar. E temos o TM Campaign, que é basicamente o nome da campanha, e mantém aqui o foco no produto ou serviço. No caso, como essa campanha eu estou testando muito a efetividade de anúncios, eu quero saber qual anúncio está perfumando melhor. Na campanha aqui, eu coloquei o termo de estático. Estático, se é um anúncio de imagem ou story, ou se é um carrossel de imagens, tá bom? Então, eu estou usando o TM Campaign para diferenciar isso, esses criativos. E uma nota especial aqui, os UTMs podem ser usados em qualquer ordem, e apenas origem, meio e campanha, né? Então, origem, meio, campanha, são necessários. Então, você usa o que você precisa, né? Vai depender da sua necessidade. Além disso, o mais importante é ser consistente nas convenções de nomenclatura, tá bom? Então, seja consistente, monte primeiro o modelo, padronize o que é Medium para você, o que é Source, o que é o termo que você vai usar, o conteúdo, né, o content e a campanha aí no seu, na sua BM, na sua plataforma. Bom, configurações de tags de tráfego. Nessa aba, a gente insere e personalizamos as principais configurações de tags de tráfego que utilizamos. Tudo que for listado aqui permanecerá na lista suspensa das outras planilhas. Então, a gente pode, a gente está listando aqui até 20 marcas de todas as origens de tráfego que os usuários estão acessando. Então, por exemplo, Facebook, Instagram, Google, YouTube, Twitter, Influência, ActiveCampaign, OneSignal. Então, aqui é a nossa origens, né? Eu citei aqui 8, mas você pode citar aqui até 20, tá? Fique à vontade aí para fazer também. A gente pode listar os tipos de todas as origens de tráfego que o usuário está acessando. Então, por exemplo, compartilhar, CPC, e-mail. Então, aqui a gente tem o Medium, né? Social, CPC, CPM, CPV, e-mail marketing, publicação de um post, um webinar, um display, se for Google, né? Search, se for pesquisa. Push notification, quest post. Então, aqui a gente pode listar as nossas origens de tráfego, ok? E aqui a gente pode listar os produtos e serviços que oferecemos aos usuários. Exemplo, academia, cesta de presentes, consultoria, caneca de café. Então, nós podemos aqui inserir no nosso campo de campanha os nossos produtos ou serviços, tá? Bom, como seria o modelinho aqui dentro, né? Basicamente, eu coloquei aqui meta e Google, mas você pode replicar isso também para Twitter, tá? Fique à vontade. Mas, basicamente, a gente digitaria aqui o URL, né? Que é o URL da página de destino. Então, certifique de especificar também HTTP ou HTTPS. A marca da origem, né? Do seu usuário que está acessando, então, Infusion, Salesforce, HubSpot, a Web. Então, aqui temos o que a gente definiu lá no source aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, ok? A gente tem o Medium, né? Que eu já expliquei anteriormente. E o produto, né? Campanha. E a linha aqui de assunto, se for o e-mail ou o título, né? Use isso para diferenciar também aqui, ó. Para diferenciar esses que serão usados para diferenciar esse tráfego específico de outros. Então, imagem de mulher pulando, tá? Tá, 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 tá. Então, você vê que está organizado agora, ó, todos os termos, né? Que eu expliquei aqui no UTM Briefing. Então, URL, source, Medium, Term, Content e Campanha. Aqui também a mesma coisa. URL, source, Medium, UTM, Term, Content e Campanha, né? Bom, vamos fazer um exemplo? Pega aí, por exemplo, uma página, um LP que você tenha, né? Eu vou pegar aqui, ó. Por exemplo, o empreendimento que eu estou trabalhando, que é o Noroeste, Unio, né? Noroeste.unio511. Ó, está funcionando em OLP. E aí eu vou colocar source. Vamos supor que eu estou fazendo para Google, CPC, que display, desculpa. Google Display. Campanha, vou colocar aqui, por exemplo, anúncio 1. Né? Nome de campanha. Term, context, eu vou deixar sem. Mas aqui você percebe que, à medida que você vai colocando os seus termos ali, campanhas e content, source, ele vai te gerando o link, né? E se eu acessar, eu vou ter aqui o meu UTM certinho, o meu link certinho, né? É, traqueado para que você consiga fazer esse rastreamento do tráfego dentro do Google Analytics ou outro acompanhante aí que você tenha, né? Instalado no seu site, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.